Olá, brasileiros e brasileiras. Eu estou aqui para falar do auxílio emergencial da Uabizone. Muitas pessoas estão com dúvidas sobre como vai acontecer este auxílio. É muito simples, eu falo para vocês com a simplicidade do povo brasileiro. A Uabizone está em uma campanha para obter mil inscritos no seu canal do YouTube. Que está aqui o endereço do canal do YouTube. Já estamos muito próximos, estamos com algo em torno de 800 inscritos. Falta menos de 200 pessoas para se inscreverem no canal e chegamos aos mil inscritos. Quando isto acontecer, a Uabizone vai sortear, entre os mil inscritos, um prêmio de 600 reais. E diferente de governos picaletas, a Uabizone vai pagar esses 600 reais. Pode acreditar. E como isso vai acontecer? Muito simples. A Uabizone vai promover uma live. Sim, uma live no seu canal. Onde acontecerá um show. Teremos bandas. Teremos apresentadores. Teremos vários outros sorteios. E esse sorteio acontecerá para que todos vejam em uma live. É, uma live. E nesta live terão mais sorteios. Sorteios de patrocinadores. Sorteios de brindes para quem estiver assistindo a live. Então, brasileiros e brasileiras, eu estou aqui para acalmar o coração de vocês e dizer que sim. Inscrevam-se. Você já está inscrito? É hora de chamar o seu pai, sua mãe, sua sogra, a sua irmã, o namorado da sua irmã, para se inscrever no canal. Porque ele vai concorrer a 600 reais. O Uabizone vai pagar. Esse sorteio será ao vivo, numa live. Vai sair o nome lá, quem se inscreveu e que ganhou. E durante a live terá mais sorteios? Será mais dinheiro? Mais dinheiro, o povo precisa de dinheiro? Terá mais dinheiro. Então, meus amigos brasileiros e brasileiras, inscrevam-se no canal da Uabizone. Falta muito pouco e você pode ser o contemplado. Acredite no Brasil, na Uabizone e vá para... Até logo.